Uma discussão por motivo banal termina em morte no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, São José dos Campos. Os nossos repórteres contam o porquê. Um assassinato cruel. Um desentendimento tão banal que até hoje ninguém conseguiu entender como uma discussão terminou num crime bárbaro. Esse é Vitor Hugo. Está com uma mochila nas costas, acompanhado da esposa. O casal para neste bar. De repente, outros três homens começam a discutir com ele. Foram só cinco minutos. O casal sai dali, parece tentar evitar o pior. Neste outro flagrante das câmeras de segurança, pouco tempo depois, quando Vitor Hugo vai para casa e acaba atacado pelos desafetos. Tudo é muito rápido. Vitor Hugo é esfaqueado e baleado. Leva um tiro a queima-roupa, já caído no chão e ainda tem o rosto pisoteado por este adolescente. Estamos chegando aqui no local onde tudo começou porque começou com uma discussão, uma discussão banal. E a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança porque você vê que é um local que tem vários comércios. Então, essas imagens foram obtidas aqui pela investigação. Eles fizeram um pente fino aqui para descobrir quem que tinha matado Vitor Hugo, né, Doni? Foi uma discussão ou começou aqui? Isso, a briga começou aqui, nesse espaço aqui todinho. A vítima estava vindo da rodoviária para cá, junto com a esposa dele. Aí ele passou no meio da confusão aqui, onde começou a desavença entre eles. Empurrou, caiu. O turma deixou quieto. Aí eles saíram descendo aqui, ó, essa rua. Ali tem câmeras também, pegamos eles descendo. Aí quando chegou duas esquinas abaixo, foi onde eles arrebataram a vítima. A discussão começou aqui, foi uma discussão banal. Você sabe o motivo, Doni? Conseguiram? Foi banal. E essa vítima estava passando aqui. Ele não fazia parte da movimentação. Aí a hora que ele passou, teve uma desavença, eu acho que com ele ou com a esposa dele. Aí ele foi tirar a satisfação e começou a briga. Você conheceu o Vitor Hugo, rapaz que foi morto aqui? Não. Não? Comum acontecer briga aqui? Isso é comum? Ah, sempre tem alguma coisa, né? O pessoal da rua sempre tem alguma coisa. De repente, quando vai ver, nem dá pra saber a motivação, muitas vezes. Ah, não, motivação não dá pra saber, né? Bom, porque a gente fica aqui dentro, né? Então, o que acontece lá fora, a gente não sabe o que acontece e nem deve também se intrometer. Você vê que o Vitor Hugo, ele não era um frequentador assíduo. Ele veio daquela rodoviária, passou aqui nesse bar junto com a mulher dele e, de repente, uma discussão aconteceu. Ninguém sabe por quê. No dia da confusão, esse rapaz passou aí e estava o pessoal aí tomando a cerveja. E ele entrou no bar lá e eu não sei por que foi a confusão deles, entendeu? E, de repente, eles saíram brigando e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, foi uma discussão boba. Não vi quem foi, quem fez isso, eu vi isso, nada. Discussão boba. Estava uma discussão. A polícia levantou a identidade dos três envolvidos no crime. Este homem, Janderson, que é conhecido como Bahia, é apontado pelos investigadores como o principal suspeito de assassinar Vitor Hugo. Nossa equipe acompanha nesse momento a viatura da Polícia Civil ao interior de São Paulo porque eles acabam de receber uma informação da possível localização desse foragido no centro da cidade. As equipes chefiadas aqui pelo doutor Neymar, da cidade, estão em busca de Janderson, ele que está foragido da Justiça. Mas pode ser que, nesse momento, as equipes o encontrem. Estamos indo no endereço aqui que ainda não foi fornecido. Nossa equipe segue a viatura da Polícia Civil para tentar encontrar Janderson. Vamos ver se, dessa vez, a polícia consegue capturá-lo. Vamos acompanhar. Dois locais são denunciados. E a investigação vai atrás de uma casa apontada como um possível esconderijo do foragido da Justiça. O imóvel tem vários moradores. Há fortes indícios que Janderson, o Bahia, passou por aqui. E não é difícil imaginar o que acontece atrás dessa grade. O Vitor Hugo passava por aqui. Ele morava aqui? É. Deixa eu ver se tem alguém ali. A vítima ou... O autor. O autor. Então a gente está num outro endereço agora onde, possivelmente, alguém tem uma informação sobre ele. Vamos ver se ele, de repente... Aqui ele pegou a arma. Aqui ele pegou a arma. É, ele veio buscar aqui. É tudo muito perto, né? Então... Coisa de meia hora, uma discussão banal. Ele vem aqui, pega a arma, comete um assassinato e vai... O homicídio aconteceu aqui, ó. O homem virou a esquina aqui, ó. Aqui do lado. São uns 50 metros. Deixa eu perguntar pra você. A gente está procurando... O Bahia. O que cometeu... O negócio que você lembra dele? Eu vou falar. Foi assim, na época que eu cheguei aqui. Isso. Você estava mudando aqui. Só que eu não morava aqui. Quando aconteceu isso, eu morava na rua. Ah, você morava na rua? É, eu ficava lá na rodoviária. Fiquei dois meses. Que crise aqui, ó. É, então. Tem. No rodoviário chegou a ver? Não. A gente tem informação de que é uma pensão aqui no centro da cidade, a viatura já parada ali com o doutor Neymar. Eles vão ver a possível localização do Janderson, porque uma denúncia chegou na delegacia de que ele poderia estar escondido aqui, ele já está foragido da justiça, porque sabe que está sendo procurado. Nesse momento, os policiais tentam encontrá-lo. Vamos ver se tem alguém aqui. Uma pensão aqui, doutor? É, são uns possíveis locais que ele poderia ter ficado, né, após o crime. Recebemos informações que ele poderia ter passado por aqui. Vamos agora apurar essas informações. Me parece que é uma pensão. São vários quartos aqui que são alugados. A gente não sabe também se é uma prática de foragidos da justiça de pegar um quarto que ele pode ficar pouco tempo e depois sair, uma estratégia de fuga. É muito comum isso, né, após o crime, eles se esconderem em algum local e posteriormente se invadirem principalmente para outros municípios.